Música No meio material em que os dipolos são dipolos que só aparecem na presença de um campo. Se você tiver um campo externo, quem é a metropolização do material? Zero. O material que não tem um momento de dipolo líquido no volume tem a polarização de zero. Isso quer dizer se o material é polarização, quer dizer isso, o material está polarizado ou não, certo? Tem um estado de polarização ou não. Então, esse é o significado desse metor. Então, tem material em algum lugar, qual é o estado de polarização dele? É dado por p de x. Você sabe se ele está polarizado ou não, de que forma ele responde ao campo, etc. Com essa mudança de variáveis, pegando essa expressão aqui, dp, né? Substituindo por p dv, né? Passando pra lá, jogando nessa expressão, certo? Saiu dp, entra p dv. Então, você fica com o potencial. A contribuição de um elemento de volume dv' né? O potencial é dφ igual a dp minúsculo, né? Que é dv' p de x' E agora eu posso calcular o potencial de toda a matéria, em qualquer lugar de espaço, até dentro da própria matéria, certo? Eu não estou restringindo a posição de x, ele pode ser fora ou dentro. Então, o potencial de um ponto x é a soma, ou seja, a integral disso aqui. E essa é a expressão final que a gente obtém. E essa é a expressão final que a gente obtém. Certo? Ou seja, então observe, né? Eu posso calcular o efeito elétrico do que o material neutro. Essa expressão diz isso, né? Se o material for neutro, mas tiver um estado de polarização, ele pode produzir um campo elétrico. Ou seja, basta calcular essa integral. Se ela for não nula em todo o espaço, ou em partes do espaço, eu tenho um efeito elétrico mensurável, né? Devido a um material eletricamente neutro, né? Isso é importante, tá? Se eu obtido o potencial, eu tenho o quê? O campo elétrico, né? Ou seja, o efeito elétrico, né? Calculo isso aqui, então eu tenho aí, é igual a menos gradinho de φ, né? Então você tem o efeito elétrico. Se eu pego o material neutro, que ele tem um estado de polarização, ele produz um efeito elétrico no espaço, se eu botar uma carga naquele ponto, num ponto do espaço, fora do material, certo? Uma carga livre, ela vai sentir um campo elétrico, de um material neutro, cuja carga total é nula, né? Mas um material que, por alguma razão, tem um estado de polarização, né? Vou fazer um exemplo aqui simples, certo? Depois a gente vai reportar esse exemplo de novo. Vou ver aqui. Vamos examinar um exemplo, em que você tem uma placa circular polarizada. Placa. Polarizada. Ou seja, por algum processo externo, eu apliquei um campo nessa placa, alinhei os dipolos, a placa adquiriu um estado de polarização, eu retirei o campo e deixei a placa lá, certo? Tem materiais que pensam comportamento, né? Materiais ferroelétricos, né? Que nem os materiais ferromagnéticos, né? Tem um correspondente, no caso, elétrico. Você aplica um campo, os dipolos alinham. Daí você viu na aula anterior, né? Que existem interações de dipolos, eles podem ficar alinhados, dependendo do tipo de configuração. Então, quando você retira o campo, esses dipolos permanecem alinhados. Então, você criou um estado de polarização, mesmo sem o campo externo. Então, esse seria o caso de um material que tem dipolos permanentes que se alinham, né? Na aplicação de um campo externo, né? Dipolos que estão desordenados, né? No material, sólido qualquer, certo? Aplica-se um campo, né? O efeito que a gente falou na última aula, né? O efeito é de alinhamento, né? Porque a energia é mínima, certo? Então, eles se alinham. Você tira o campo, faz a igual a zero, mas só que a interação entre eles, que é aquela energia que a gente falou que é complicado de calcular, né? É tão forte. Eles se mantêm alinhados. Então, você tem a situação, essa situação aqui, aplicou o campo, né? Aliás, aplicou o campo, ele fez isso, ele faz a igual a zero, eles permanecem alinhados, né? Então, você, olha aqui, né? Vocês têm E diferente de zero, eles alinhados, E igual a zero, eles também alinhados com outro. Aqui tem um grau de polarização e aqui tem um outro grau de polarização que existe ainda, né? Observe que essa situação aqui, ela é igual a zero, tá? Só para vocês terem uma ideia. E igual a zero, você tinha P igual a zero. E diferente de zero, você tem P diferente de zero. E E volta a ser igual a zero, agora P permanece diferente de zero. Então, esse é um material interessante, né? Então, o mesmo E tem dois valores de P aqui, certo? Ou seja, esse material tem o que a gente chama de esterese, certo? Se você não sabe o valor de P do material, dado E, certo? Observe que dado o campo elétrico, eu não sei a solução. Quem é P? É nulo ou é não nulo, né? Qual o valor de P? Não sei, certo? Tem material que tem esse comportamento que eles chamam de esterese. Então, enfim, né? Limitamos que a gente tenha um material desse tipo, né? Um material ferro elétrico, não confundir com o ferro elétrico de passado, certo? Ferro elétrico normal, né? Então, ele adquireu esse estado de polarização por um processo externo e ficou lá paralisado e a gente quer saber o efeito elétrico dele. Então, vamos calcular, certo? Temos aí uma plaquinha, né? Vou fazer um desenhozinho aqui. Uma plaquinha delgada, né? As pessoas bem pequenas, certo? Essa parede lateral dela, né? Aí você tem aí o eixo Z, passando pelo centro, certo? E vamos determinar. Essa espessura aqui é bem pequena, certo? Tão pequena que vocês querem imaginar. Vamos admitir que essa placa está polarizada na direção Z. Você tem aí o estado de polarização, os dipóls estão todos alinhados, né? Isso aqui é o repetitivo de bolzinho dessa placa, certo? Todo mundo alinhado na direção Z. Ou seja, o estado de polarização é um vetor, né? que aponta no sentido Z, né? E por simplicidade... Vamos admitir também que a polarização é uniforme. Então, esse estado de polarização que nós temos aqui é um vetor P... P0... A... Então, constante em toda a placa. Vamos dizer que o raio disso aqui seja... Seja A, né? Vamos determinar aí o potencial no eixo Z, sabe? Só pra gente ver como é que calcula essas coisas, né? Então, num ponto de coordenada zero, zero, Z em cartesianos, né? Só aplicar a expressão direto, né? A expressão aqui.